A start aí no Exploração BMA, baixinho. Salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou eu aqui no comando da Exploração BMA. Quer dizer, mais ou menos, né? Que no comando na verdade está o Otaviano. Mas isso aqui hoje na verdade a gente está mostrando porque a gente vai voar com o Águia e com a Maria em movimento. E muita gente pergunta, ué, quem pilota o que nessa hora? O Otaviano pilota o Águia e eu piloto a Maria. É isso aí rapaziada, a câmera do Águia está olhando. Está vendo que ele está olhando ali para a gente? A gente já está sentadinho aqui. Explode o dedo do like aí galera, que hoje vocês vão ver então uma exploração BMA diferente. Como é que a gente dirige então enquanto a baixinha está indo. E a gente está sentindo porque a gente está na beira da praia, tá? É isso aí. A gente que joga em pedras. Vamos embora então, baixinha? Vamos embora. Vamos embora, pode ir. Está gravando já lá? Tá, ixi. É isso aí rapaziada, olha lá. A gente está aqui andando na maricota. Vamos dar uma olhada aqui só para vocês darem um visual onde é que a baixinha estamos. Você comanda a velocidade. Ok meu amor. Só para vocês verem então a baixinha já esperta já no negócio. Olha que massa da galera, olha que doido. Vamos lá para cima do mar lá para vocês verem bem de boas lá. Olha que da hora rapaziada. Aqui o lugar que a gente está, como é o nome mesmo amor? Da praia? O Batubirim. O Batubirim. É o Batuba Pequena galera. Estão vendo esses lugares que a gente está passando agora aqui do ladinho e tal? É tudo camping galera, camping trailer. Olha só. Um ladinho do outro. A beira mar total galera. Lindíssimo mesmo. Olha, incrível. Incrível mesmo. O lugar aqui é paradisíaco. Vale muito a pena ir galera. E é óbvio que aqui no Exploração VMA a gente vai dar um show para cá, a gente vai dar um show para lá. A gente vai olhar um pouquinho de tudo aí com essa galera para vocês conhecerem. Então vamos embora lá. Está passando o tiozinho ali do nosso lado que vocês viram agora. De carro. O camping que eu e a baixinha estamos é o camping do Geraldo. O camping do Geraldo é esse aqui. A gente não sabe se tem acesso ainda pela estrada. Por estrada. Porque a gente acessou ele pelo mar, tá galera? Mas eu acredito que tenha sim acesso. Até na verdade a gente pode dar um piso lá agora. O camping do Geraldo não é esse daqui ainda. Está voando alto? Estou. Bem alto. A baixinha viu já. A baixinha já preocupada lá galera. Se eu estava voando alto. Tem árvores e rede elétrica. É, não. Eu estou bem alto. Estou quase 100 metros de altura aqui galera. E o drone está a 300 metros de distância da gente. Eu ainda estou tentando colocar lá as informações. Tá galera? Eu vou conseguir. E a gente vai botar para vocês aí. Mas olha. O camping do Geraldo é esse camping aqui que agora a gente vai começar a passar. Ele é gigante. Não, não é aqui ainda também. É. Não é aqui. Olha aqui gata. Atrás da gente. É do lado do parque. É então. Atrás da gente aqui. Bem atrás do... Agora que eu estou vendo. Passa um rio também galera. Olha que massa. O nosso camping é esse bem aqui ó. Tá galera? Esse gigantão mesmo aqui. Essa área toda é dele lá. Pode acelerar um pouquinho mais meu amor. Eu estou bem para frente. Pode vir mais. Olha que animal esse camping. Olha a vista que a gente tem galera. Essa é a vista do VVMA que a gente acordou hoje de manhã. Olha isso. Eu estou fazendo aqui. Nem estou fazendo cena. E olha isso galera. Pelo amor de Deus né. Dá uma olhada aqui baixinha. Cena de filme né. Cena de filme. Vai. Desce aqui no filme. Exploração VVMA não tem filme. Puta merda. Que pena hein. Olha só que da hora rapaziada. Está muito lindo. Pode continuar indo amor. Eu vou indo para frente aqui para a gente ver o que tem mais para frente. A gente já vai explorando aqui a nossa rota. Então. Que eu e a baixinha vamos fazer. Olha. Tem um riozão. Será que esse rio... Você viu o Sandro? Que por sinal é uma pessoa que está vindo encontrar com a gente aqui para... Sandro que vocês viram aí nos vlogs passados. Ele respondeu e ele saiu que tinha um lugar que para um lado tinha mosquito. Que era o lado do rio. E o outro da praia não tinha. Será que é aqui? Eu não lembro o nome da praia. Mas não tinha muito mosquito aqui não né. Está vendo? Mas estamos do lado da praia. Talvez daí para o lado do rio tenha mosquito. Não sei. Ele falou que tem um fenômeno assim muito louco. Fenômeno muito louco. Eu estou andando aqui rapaziada. Pode ver que eu nem estou olhando lá para a gente. Porque a gente ainda vai chegar. Quando a gente começar a chegar ali eu trago. Só queria ver onde é que está indo esse rio. Está vendo? Ah. Mas o riozinho vai lá para trás. Vamos. Bora. Bora, bora, bora. Bora abaixar também. Bora abaixar. Bora voar abaixo. Porque a galera gosta de aventura aqui no Exploração VMA. Tem um carrinho passando. Tem um carrinho passando a gente. Olha que da hora. Onde está passando? O que é? Olha que da hora. Tem um carro passando a gente galera. Vamos ali, vamos ali. Vamos atazanar o carro que está passando a gente. Olha gata. Vai passar um rio agora. Vai devagar baixinho para a gente ver. Tem um rio aí na frente. O arroio. Vamos ver o carro passando pelo arroio galera. Estou abaixando. Estou abaixando que eu quero pegar ele. Ver se eu pego ele. Eu acho que ele vai entrar ali. Será? Olha, tem uma casa meio destruída ali gata. Você está vendo isso? Parece que o mar... Tchum. Então, passando aí. Olha. Isso não tem necessidade, né? Água salgada embaixo da marinha. Não sei também. Está meio fundo aqui, né? Olha lá. Ele até passa, mas acho que não tem necessidade da gente colocar ali. Vamos mais perto. Eu acho que passa sim, gata. Sim, mas tu quer molhar ela por baixo? Ela está meio salgada já também. Vai lá, baixinha. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Deixa eu ir ali fora. Vamos ali fora, galera. Fica aí, Vadecinha. Você narra então o que vai acontecer. É, a água vindo ali. Ele foi lá... Olha lá. Ele foi lá andar para ver se era fundo. Se dava para passar com a Maria de boa. Vai dar um golpe na água dentro dela. Acho que melhor não. É, eu acho que, tipo, ela passa. Acho que ela passa, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. A gente não vai ter nada para lá. Até porque... Fica paradinha um pouquinho, então, baixinho. A Bani vai ficar lá. Vamos a gente dar uma olhada lá com a águia, galera. Vamos ver o que tem para lá. E aí a gente não passa aqui. Vamos ver se a água ali não vem batendo na Maria. Não, não. Está bem longe. Vamos lá, então, galera. Estou indo no gás. Para a gente ver o que tem para lá. Aqui tem mais um barzinho. Aqui é cheio de barzinho, né, gata? Nossa. Muito legal o lugar. Ele é bem... Tem meio a natureza, assim. E tem estrutura. Água para criança, velho. Vocês têm filho. Nossa, cara. O mar é calminho. Calminho. Olha aqui. Mais chalé, que eu falei. Está vendo? Mais casa. Olha isso aqui, galera. Ali está vindo um carro também. Será que ele vai passar? Ah, todos os carros estão passando. Acho que tem uma rua lá para trás, gata. Tem uma caminhonete aqui que está parecendo que quer vir para cá e também está parada do lado de lá. Está lá perto do bar, mas parou também. Parou, não vem. Aqui tem mais uma rua, galera. Então deve ter uma entrada para o outro lado, sim. Está onde o barco? Vamos mais para frente lá. Espera aí. Deixa eu ir mais um pouquinho para frente que tem um barco, eu acho que lá descendo. A gente já está batendo aqui 1.600 metros, galera. Mas é 1.600 metros. Quando a gente está voando assim, como eu parti do ponto de lá, ele marca do meu ponto de partida. E o águia também, ele só deixa a gente chegar até uma média de 3 quilômetros, mais ou menos. Depois ele para de deixar eu ir. Estamos chegando, estamos chegando. Olha só, galera. Vamos descer, vamos descer. Opa. Opa. Baixou um pouco o sinal aqui que eu estava me folgando aqui, me abaixando. Olha. Olha, o cara está descendo. Será ou está subindo aqui? Eu não estou conseguindo ver. Olha, tem um cachorro ali também, galera. Estão vendo? O cachorro já nos viu, será? O cachorro nos viu, hein? O cachorro está atiçado ali. Tipo, o que é isso? Olha só, galera. Olha que da hora. Olha o cachorro. O cachorro ficou atiçado, né? Que desgraça é essa? Que gaivota louca é essa? Nossa, tem um cachorrinho vindo atrás da gente, cara. É um barquinho à vela, né? Aham, um barquinho à vela. Eu acho que o carinha, não sei se ele estava colocando ou está tirando. Acho que ele está colocando, né? Olha lá, rapaz. Vamos fazer uns 90 graus aqui em cima dessa galera aqui. Ó, o cara parece que tem um cabelo rastafari, galera. Vocês estão vendo isso? A gente está olhando para eles, eles estão olhando para a gente. Tipo, o que está acontecendo? Que massa, que da hora, galera. Vamos trazer para nós aqui já de volta, galera. Então, tá bom. Vamos lá, baixinha. Pode ir dando a volta, então. Que eu vou virar para a gente agora. Rapaziada, estamos já com 64% de bateria. Oito minutos de voo, a gente já bateu. Tá vendo aquela ilha lá, galera? Hoje, depois, mais tarde, a gente vai fazer um segundo VMA, mas ele vai sair no vlog só de amanhã. Não pode se falar isso. Não, isso não, que não tem nada a ver. Não vou falar isso agora, porque daí isso é dos vlogs. Eu confundo muitas vezes. Vamos dar uma pauleteada aqui agora para a gente pegar a baixinha lá. Vai devagarinho, meu amor. Eu nem consegui te alcançar. As hélice estão aparecendo é porque eu estou no full throttle, galera. Estou no maior galeto possível que o Águia pode ir. Para ele nos alcançar, para ele cansar lá e eu e a Vânia. É bom voar de dia, de manhã, na praia, porque a tarde sempre vem mais vento. E olha só como são os negócios. Estão vendo? O Águia está lá atrás. Eu estou dando aqui, eu estou conseguindo ver tudo em tempo real o que está acontecendo. Para vocês verem como o sinal é bom. E a Vânia está virada completamente de costas. Pode dar, meu amor. Vou tentar abaixar um pouco mais a visão. Eu abaixo um pouco mais a visão e aí vocês viram que a hélice desaparece, está vendo? Olha lá, lá está a baixinha. Vamos sair das conchas aqui. Olha o tio pançudo ali, gato. Vai devagarinho, vai devagarinho porque eu quero posicionar bem o tio pançudo ali. Passando um problema lá para nós. Será que o tio vai olhar para nós? Passa voando pelo tio, vamos passar voando. Tem os arcos que eu saio na beira. Olha, olha, passa voando pelo tio. Olha lá, rapaziada. Aqui está a Maricota de novo. Vamos lá fazer aquele 360 que a galera pergunta. Olha lá. Tudo no manete aqui. Não, não. Onde é que você vai? Ah, tá. Achei que você estava parando a Kombi lá no negócio. Eita porra. Isso é difícil de pilotar um drone. Teste. É, autoescola de drone. É difícil de pilotar a Maria que não tem direção hidráulica. E onde é que nós vamos parar? Já estamos na frente do Campi de novo. Já estamos na frente do Campi. Como é que está o sol? O sol está para cá, então acho que paramos nessa posição mesmo. Não, acho que para bem de frente, né? Para a gente abrir o todo aqui. Deixa eu ver onde é que nós estamos com as coisas lá. A gente podia parar mais em cima, né? Não, aqui está bom. Se o mar começa a subir. Não, está bom. Para aqui. Não para lá dentro, né, bebê? Mas calma. Eu sei, mas é que está quase ali dentro. Vamos parar ali dentro, então... Mas é que a Maria sobe. Está legal aqui. Mas é que só está do lado errado. Por quê? Estou nem mais filmando aqui. Me perdi outro negócio. Não, porque o todo está para o lado errado. O todo a gente vai abrir para lá. Vai ficar de frente para... No mar está de um lado, a pousada está do outro. O camping está do outro. Eu vou fazer uma coisa aqui também, galera. O problema é que eu não sei se ele vai deixar, tá? Mas vai ser a primeira vez que eu vou testar. Eu vou testar o giro entre eles, assim. Porque, na verdade, o Phantom tem vários modos também. E um dos modos dele é o modo de giro automático. E ele vai girar entre o próprio eixo dele aqui em cima da gente. Não quer ver? Vou botar ele bem em cima de nós aqui. Vou subir em uma altura relativamente segura. Aqui? É, está ótimo. Vou subir em uma altura relativamente segura. Estamos a 90 graus em cima dele. Beleza, pode sair, mano. Posso desligar? Pode. Está aqui com a gente. Tchau. Subi até mais um pouquinho. Deixa ele virado para mim, não desliga. Vai pegar aí. Vai. Deixar ele virado um pouquinho para mim. Deixa eu ver. Coloquei no modo. Não é aqui. Follow me. Points of interest. Record de pó. Altitude 24. Um metro para o negócio. Vamos ver aqui. A gente está aumentando agora o rádio de ação. Está vendo? Então eu deixo ele bem parado em cima. Aí eu posiciono ele exatamente onde é que eu quero. Tipo, ele posicionou aquele ponto bem em cima da Maria ali. Está vendo? Agora eu centralizei. Deixa eu levantar um pouquinho mais também a altitude. Deixa eu centralizar ele mais aqui. Isso, garoto. Boa. E agora eu vou dar um apply, tá? Quando eu der um apply aqui, ele supostamente vai ficar dando 360. Apply. Olha lá. Começou aí, será? Speed. Está muito devagar. Vamos aumentar esse speed. Aumenta. Ae, garoto. Olha lá. Soltei o controle. Está vendo? Olha. Está vendo lá, galera? Olha aí. Faz automaticamente todo o contorno lá. E faz o movimento perfeito em volta do círculo onde é que a gente está. Se vocês gostam de ver, eu não sei se vai aparecer, eu estou tentando ainda fazer para gravar a tela. Eu já vou conseguir fazer e aí vocês vão conseguir ter muito mais noção. Mas se vocês não estiverem conseguindo ver, assim é que fica, está vendo? Ele fica automático e dizendo. Estamos fazendo o point interest. Marquei a altitude, marquei o ângulo que eu queria da câmera e aí eu põe só a velocidade que eu quero. Porque vocês estão vendo? Ele está fazendo uma velocidade. Se eu quiser, eu vou diminuir a velocidade dele aqui agora. Desacelerou, está vendo? Então ele desacelera se eu quiser e se eu quiser, dá-lhe pau. Vai no talo. Vai no talo. Valeu, galera. Esse foi então... Vou deixar ele assim, então, girando para a galera ter aí um pouco de dor de cabeça. De enjôo. Quer baixar ele? Vamos baixar. A baixinha quer que eu baixe? A baixinha manda aqui. Exit. Pause. Pausei. Para agora, tio. Para. Ah, garoto. Sai. Exit. Ele está dizendo aqui que se eu sair, a aeronave vai ficar parada no ar. É isso que eu quero. Vamos botar no GPS de novo. Voltar para o modo GPS. Eu acho que gravou tudo. Vamos trazer o águia para cá, para nós. Começou a pintar aqui, como vocês sabem, da bateria. A baixinha, vocês viram como é que ela é, né? Já está louquinha ali para pegar. Olha lá a cara dela. Vocês estão vendo, né? Ela falou assim, não quer baixar? Abaixa aqui dela. Já fica ali, ó. Cancela. Nada de rompore. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a baixinha pegando. Vamos ver a baixinha pegando. Vamos ver se dá para fazer. Vamos ver aqui. O pessoal que fala que eu vou pegar nos dedos da Vanessa, não sei se dá para ver. Vou desligar aqui agora. E é isso daí, rapaziada. Mais um Exploração VMA completo com sucesso. Cara, não se esquece aí. Deixa o like se você curtiu. A gente vai fazer vários desses. Isso foi um sucesso. A galera falou que adorou. Então a gente tem feito mais. A gente vai tentar melhorar. Eu vou tentar ainda conseguir para vocês dar toda a minha visão. Além de ter a tela eu falando lá. Que eu vou diminuir também agora. Que vocês devem ter visto isso. Ah, esqueci de avisar isso. Mas eu diminui a telinha. Que já foi uma crítica que vocês deram. Mas eu gosto de estar aparecendo. Uma sugestão, é? Não, é uma crítica. Uma sugestão porque a galera elogiou demais. Obrigado mesmo, galera. A gente vai tentar sempre estar melhorando os voos a cada vez. E eu vou tentar trazer o cockpit que eu vejo aqui. Na verdade não é o cockpit, né? O cockpit. São as informações aqui que aparecem para mim no tablet. Para vocês também verem aí. Eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês verem depois. E aí vai ser o vlog lá. Valeu, rapaziada. Um abraço, um beijo, um queijo. Vivendo o mundo afora. Vai! Apoiado, companheiro outro jovem. Vamos lá congelar a bunda. Mora, anda sexy para mim gravar. Que porra é essa? Parece uma galinha, uma avestruz, moleque. Galera, pera aí. Isso é assim, ó. Tá bom?